Oi, meus amores! Mais um dia de treino, gente. Hoje é quinta. Quinta é dia de quê? De treino puxado. Três e quinta, lembra? Então, hoje é dia de treino puxado, gente. Vamos que vamos! Gente, pra eliminar 70 quilos, tem que ser treino puxado. Não dá pra ser molezinha, gente. Sabe? Por isso eu treinando direto, porque, cara, não é fácil. Ele nasce... Ai, gente, ainda falta. Mas, dá graças a Deus. Vamos agradecer, gente, que eu cheguei até aqui. E daqui pros eliminar os 70, tá bem mais perto. Mais perto do que nunca, vamos dizer assim. É assim, né, gente? O pessoal fala, mais perto do que nunca. Não minto, gente. O caminho vai ficando mais difícil. É normal. O corpo, né? Eu já eliminei quase 60 quilos, né? Então, fica complicado. O caminho fica mais estreitinho. Mas, é bom. Eu gosto do desafio. Quanto mais estreito, mais eu me esforço. É isso aí. Mas, gente, eu lembro quando eu cheguei no 119, que eu saí do 120 pro 119, né? Depois de sair do 133, 137, cheguei no 119. Eu comemorei tanto, sabe? Fiquei tão feliz. E por que agora eu tô quase batendo minha meta e vou ficar desmotivada? Não. Verdade, Bé. Nossa, eu fiquei bem feliz, né? Eu sei que falta muito, né, Bé? Um pouquinho de cada vez, mas tá bom, né, Bé? O investidor que eu tava, né, filha? Isso aí vocês podem falar assim, ah, mas, é... Claro, não vai ficar desmotivada. Já emagreciu bastante. Mas não é isso, gente. É que antigamente, com 15 dias, eu já tinha eliminado 3 quilos. Eram de 5 a 6 quilos, entendeu? E até agora eu eliminei meio quilo só. Era de 5 a 6 por mês. Então, na semana, eu eliminava de 1 quilo e meio a 2 quilos. Mais ou menos assim, gente. Era um, assim, um absurdo, assim. É... Tem semana que eu eliminava 1 quilo, na outra semana eu eliminava 2 quilos. No total, eu dava de 5 a 6 quilos por mês. Mas aí, vamos levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, eu tô fazendo musculação. Então, eu tô ganhando mais massa muscular, ó. Só pra falar que é verdade. Aqui, ó. Ó, gente, ó. É verdade. Gente, eu tô tão orgulhosa da minha massa muscular, é sério. Vou mostrar mais, gente. É pra motivar o pessoal a fazer musculação. Olha aqui. Eu nunca... Gente, sério. Eu tô falando sério. Eu nunca tive músculos assim. De verdade. Nem quando eu pesava 60 quilos. Entendeu? Então, é pra motivar o pessoal a fazer musculação. É importante fazer musculação. Tem pele. Como eu já falei pra vocês, tem pele sim, ó. Tem. Mas tem músculo também, tá? Então, vamos fazer, tipo, uma dosagem. Não vai ter só pele, não. Vai ter músculo também. Entendeu? Se eu não tivesse fazendo musculação com alimentação boa, focada em fibras e proteínas. Se eu não estivesse fazendo musculação, HIIT também ajuda bastante nos músculos. E alimentação focada em fibras e proteínas, eu não estaria ganhando massa muscular. Estaria ficando murcha, né? Estaria mais pele. Estaria ficando com mais pele. Então, por isso que a gente faz. Aí, depois, vai lá e arranca a pele. Então, vamos supor que eu faça mais seis meses de musculação. Gente, eu já tô ganhando músculo agora. Imagina praticando seis meses com disciplina. Sempre alimentação saudável, focado em proteínas e fibras, né? Vegetais, né? Então, com certeza, minha massa muscular vai melhorar muito. O negócio, gente, é que meu braço tava muito, 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 muito gordo. Com muita gordura mesmo. Praticamente, quase não tinha músculo. Era gordura, muita gordura. Vou até colocar uma foto pra vocês verem. Era muita gordura. Então, quer dizer, se eu não faço musculação pra ir preenchendo, né? Essa pele que vai sobrando. Nossa, meu Deus do céu. Eu ia ficar com o braço muito, muito, com muito excesso de pele, entendeu? Então, por isso que é importante fazer musculação. É muito importante. Mesmo que a gente não queira, tem que fazer, viu? E agora eu tô animada com a musculação, ó. Gente, pensa assim. Olha só. É mais ou menos assim. Você nunca teve um carro. Aí você compra um carro. Você nunca teve um carro. É exatamente isso que eu tive, gente. Eu nunca tive músculos assim, gente. Isso tudo com o meu esforço, com o meu conhecimento, tá entendendo? Isso me deixa muito... Eu falo com o meu conhecimento. Com o conhecimento que eu adquiri através dos grandes profissionais, entendeu? Grandes profissionais. Grandes nutrólogos. Grandes nutricionistas. Grandes personal trainers. Grandes coachs. Enfim, gente. Eu consegui. Gente, sério. No quadro de obesidade que eu tava, pra eu chegar a ganhar massa muscular, como eu tô vendo agora, eu tenho que ter, cara, grandes profissionais por trás, ali me acompanhando, me orientando, me motivando, entendeu? Gente, eu vou morrer dizendo isso. Deus já deu a capacidade pra cada um de nós. Até mesmo pros profissionais aprenderem, pra eu aprenderem com eles. Pra gente conseguir transformar a nossa realidade. Deus já deu isso pra nós. Olha como é magnífico, sabe? Nossa força maior. Eu não sei se você acreditou não em Deus, mas existe uma força superior, né? O universo é muito alinhado, né? Não seria possível ser tudo muito uma coincidência. Não é uma coincidência. Mesma coisa, eu emagrecer, conseguir atingir o meu peso. Não é uma coincidência. Somente uma força de vontade, sabe? Uma força de vontade. É conhecimento, é pensamento, raciocínio, sabe? Pra ver quais as estratégias dão certo, o que que posso fazer pra melhorar isso, sabe? Estudar, conhecimento. Isso que eu falo, gente, que é uma força superior. E essa força superior pra mim é Deus, entendeu? Por que que eu falo isso? Porque tudo que tá acontecendo comigo são conexões no nosso cérebro. Que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar algumas coisas aqui dentro. Pra as coisas começarem a acontecer. E aí você fala, mas o que que tem a ver com conexão no cérebro com Deus? Por quê? Porque Deus, gente, fez tudo alinhado no nosso cérebro. É que a gente não sabe usar. É que a gente fica na zona de conforto. A gente não toma atitude. Mas Deus já deu ali. Deus não vai ficar... Porque Deus já deu pra nós, né? A vara. Pra gente pescar. A gente tem que ir lá e agora se esforçar. Levantar a bomba e pescar. É isso que eu tô dizendo pra vocês, entendeu? Então Deus já deu aqui, ó. Por que que muitas pessoas conseguem? E você fala, ah, eu não consigo? Claro que você consegue. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu assisti aquele programa quilos por quilos. Procurando no YouTube quilos por quilos. Eu vi aquele personal trainer pegando firma com aquelas pessoas lá. E elas conseguindo emagrecer. Falei, cara, se elas conseguem, eu também consigo. Porque eu tenho a mesma capacidade, entendeu? Pensar mesmo. Só que tem uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, né? Ali era só minha força de vontade, né? Sabe? Mas eu falei, pô, eu não tenho personal trainer. Eu não tenho nutricionista. Porque lá tem um acompanhamento todo profissional. Todos profissionais, coaches, psicólogos, né? E eu falei, cara, e aí? Mas, Deus me deu todo o conjunto. Deus falou assim, tá aqui o conjunto, tá, né? Te dá as ferramentas. Agora se vira você. Vai lá pesquisar. Você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Agora vai você pesquisar, estudar e aplicar em você. Que vai dar certo. Foi isso que aconteceu? Aí eu fui estudar sobre os exercícios, sobre alimentação. Eu não tinha nutricionista. Então, eu tenho que me tornar uma nutricionista. Entre aspas, né? Assim, estudando sobre os alimentos. Eu não tinha personal trainer. Então, eu tenho que estudar sobre os exercícios. Quais exercícios que vai trazer resultado. Comportamento. Aí eu fui estudar sobre os nossos comportamentos, né? Sobre o meu comportamento. O que eu poderia mudar os meus hábitos, né? Cara, eu fui encaixando certinho. Encaixando certinho. Batata, né? E agora eu tô vendo que realmente era aquilo mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus. E por isso, gente, que eu, aqui o meu canal do YouTube, o meu Facebook, o Instagram, enfim, gente. É pra animar as pessoas. É pra passar informação, sabe? Passar todo o conteúdo que eu aprendi pra vocês. Pra dizer que vocês também conseguem. Acabei a aeróbica. Agora eu vou fazer tiro na esteira 20 minutos e depois musculação. E vamos que vamos. Gente, eu recomendo tomar chá. Chá é maravilhoso. Eu tomo chá de hotelão todo dia pra dormir, antes de dormir. Uma hora eu tomo chá mais pra relaxar meu corpo, me deixar mais tranquilo. Isso faz com que eu emagreça, né? Se você tá relaxado, sua mente tá tranquila. Você não tem compulsão alimentar, não quer comer, não tem ansiedade, entendeu? Mas é bom tomar um cházinho assim pra acelerar o metabolismo, por que não, né? Por que, gente? Só chá não emagrece. Só chá não acelera o metabolismo. Tem que estar junto com o exercício. E se for pra eu ficar confiando no chá e não fazer exercício, eu prefiro mil, 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 mil vezes fazer exercício. Porque, bom, gente, é tanta coisa que vai demorar muito. Olá! Tudo bem? 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 Gente, é um senhorzinho japonês. Que amor! Meu Deus do céu, gente. Que coisa mais bonita, gente. Nossa, meu Deus. Mas se você puder fazer exercício e tomar um cházinho e acelerar o metabolismo, beleza. O problema é que eu sou meio acomodadinha, sabe? Meu metabolismo, eu vou acelerar agora na esteira, fazendo 20 minutos de tiro. Gente, sério, meu cérebro já fica assim. Faz só 10, só 15, faz não, faz uma musculação, vai embora. Juro, gente. Por isso que eu falo isso, sabe? Eu vou lá agora, gente. Tem que dar tiro na esteira. Ai, tá de ser. Gente, olha, tiro na esteira é tipo hit, sabe? Aquele negócio que, sabe? Que se você sair da zona de conforto, total, vai dar muito resultado, viu, gente? Dá desconforto, gente. Mas quando a gente chega na balança e pesa e vê o resultado, a gente fala, libera dopamina e daí você se sente motivado pra continuar fazendo, né, gente? Mas pega. Ah, meu pai, vamos lá, vamos lá. Gente, fazer tiro na esteira é desconfortável. É desconfortável. Você sai da zona de conforto, você quebra a resistência. Porém, dá muito resultado e depois que você faz aquela sensação de alívio que você fez e fora que libera dopamina, né, porque você pratica esse exercício, é maravilhoso. Então, compensa fazer. Fazer tiro na esteira é muito bom, gente. Libera endorfina. Acho que eu falei atrás de dopamina, não. Libera endorfina. Você acelera o metabolismo, né? Consequentemente, não vai perder peso. Melhora o funcionamento do seu coração. Melhora a parte cognitiva do seu cérebro. Enfim, gente, é maravilhoso. Olha aí, gente. Esse é o tiro na esteira. Pra você ver que dá resultado. Porque eu não sou uma pessoa fácil de suar. Se eu tô suando, é que o babado foi louco. Agora eu vou fazer musculação. E vamos que vamos, gente. Eu falei com vocês que tinha feito uma hora de aeróbica. Não tinha suado assim. Mas agora como é que eu tô, gente? Toda amassada. Ó, 20 minutos de esteira. É o suficiente. Agora eu vou fazer musculação. Vamos lá, gente. Eu vou fazer musculação. Gente, olha só. Fui dar uma andadinha. Isso aqui eu malhei bastante de manhã. Mas ainda deu tempo de dar uma andadinha pra melhorar. Melhorar mais ainda, né, gente? Tirar o estresse. Não é verdade? E agora tomar um cházinho de hortelã. E agora é tomar um cházinho de hortelã pra ficar mais calma ainda e depois descansar. É isso, gente. É isso. Você tira, meu, 20 minutos. Andei agora o quê? Dois quilômetros? Nem isso, gente. Dois quilômetros. Ai, pra ir e voltar. Tá, dois. Um pouquinho de dor fina pra lá dormir. É bom, né, gente? Ajuda, né? Gente, sério. Liberou a dor fina. Um pouquinho que eu andei. Convido você a fazer uma caminhadinha de manhã, de noite, não importa. Isso faz bem pro nosso coração, pro nosso cérebro. É sério. Faz caminhada, tá?